Está aqui. Em maio de 2013, numa festa de aniversário do PT, a filósofa Marilena Schaui, que é uma intelectual engajada, fez um discurso que se tornou viral nas redes sociais. Não tinha nada a ver com as manifestações, hein? Em maio de 2013, foi antes das manifestações. A minha hipótese, posso estar certo ou errado, mas a minha hipótese é que ela diria a mesma coisa, mas gritando muito mais depois das manifestações. Com muito mais verve, sentimento, emoção e ódio. Qual foi a frase que eu destaquei? Eu destaquei a frase que ficou viral nas redes sociais. Marilena Schaui disse o seguinte, isso está no YouTube. Quem quiser pegar no YouTube, é só pôr a primeira frase, eu odeio a classe média. Coloque Marilena Schaui, eu odeio a classe média, vai aparecer no YouTube, a cena é interessante, porque é uma cena que envolve uma carga emocional extraordinária. é uma peroração de ódio poucas vezes vista. A frase é mais ou menos o seguinte, eu odeio a classe média, mas não é assim como eu estou falando. A classe média é o atraso de vida, a classe média é a estupidez, é o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. A classe média é uma abominação política porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva porque ela é ignorante. Muito bem. Eu não vou discutir o conteúdo da frase. Daria uma palestra o conteúdo da frase. Mas eu não vou discutir o conteúdo da frase, vou apenas fazer uma observação. A frase é de uma ignorância histórica extraordinária. Eu vou fazer duas observações. A primeira observação. Marilena Schaui é de classe média. Mas não é só que ela é de classe média. Ao longo de toda a história, líderes políticos traíram a sua própria classe. A coisa mais comum na história é de líderes políticos traírem a sua própria classe. O problema não é ela ser de classe média. É que a vida toda dela é uma vida que se organiza em torno da classe média. Que são os intelectuais, acadêmicos, professores universitários, funcionários públicos. É só em sociedades suficientemente ricas, suficientemente abundantes, que vivem numa certa abundância, que surge uma camada social que ganha a vida falando e escrevendo coisas. Gente como ela, gente como eu, pessoas ociosas. Não, é verdade. Pessoas ociosas, que não precisam carregar tijolo, porque existe uma riqueza social suficiente para sustentar uma classe tipicamente de classe média. Isso é um dos setores mais típicos e característicos da classe média, que é o setor dos intelectuais. Essa é a primeira observação que eu faço. E eu acho que essa observação ajuda a entender, de uma maneira pouco convencional, porque ela odeia tanto a classe média. É um ódio aos seus pares, é um ódio a ela mesma, é um ódio a um modo de vida. Agora, o mais importante não é isso. A classe média nunca foi base do fascismo. A base do fascismo, isso não é uma questão de debate. Tem coisas que a gente pode debater, onde existem divergências de opinião. Tem coisas que a historiografia já decidiu, onde não existem diferenças de opinião. A base do fascismo sempre foi o lumpenproletariado. Sempre foram os pobres, desempregados, atingidos por crises sociais, que perderam, vamos dizer assim, a sua forma tradicional de ganhar a vida. Que perderam o chão econômico no qual viviam. Essa é a base tradicional do fascismo. Os fascismos sempre foram, na história, sempre partiram de movimentos de massa. Mussolini chegou ao poder à frente de um movimento de massas. O nazismo, que é um aparentado do fascismo, chegou ao poder com base num movimento de massas. E esses movimentos de massas não eram movimentos de classe média. Eram movimentos dos pobres. Eram movimentos dos ex-proletários, dos subproletários, dos proletários expulsos do proletariado por crises econômicas muito sérias. Isso não é só no passado. Se você tomar o partido muito parecido com o partido fascista que existe na França hoje, o partido da Frente Nacional, criado por Jean-Marie Lepin e hoje dirigido pela sua filha, Marine Lepin, e você olhar para as manifestações desse partido, você vai ter o mesmo desenho sociológico que você teve nas manifestações de Mussolini. Se você olhar para os mapas eleitorais da França, você vai ver que a base de votação desse partido da Frente Nacional é o leste da França. É o cinturão industrial decadente do leste da França. São as regiões industriais que se tornaram anacrônicas, com fábricas e fábricas que fecharam as portas da região leste da França. Uma experiência muito interessante é colocar lado a lado um mapa da votação do Partido Comunista francês na década de 60 ou década de 70 e colocar do lado um mapa da votação da Frente Nacional hoje. E você vai ver que os mapas são quase iguais. São quase iguais. Aqueles operários que votavam no Partido Comunista francês no tempo que as suas fábricas funcionavam bem são os filhos, hoje, dos operários que foram demitidos, que perderam o seu emprego, que não têm mais os meios de vida, que passaram para o subproletariado e que votam hoje na Frente Nacional, que votam hoje em Lepin. Então, a classe média não é fascista. A classe média é um obstáculo ao fascismo, na maior parte dos lugares. A classe média é extremamente variada e, portanto, do ponto de vista político, você vai achar a classe média votando para partidos de esquerda. Se você for na USP, o Lula teria ganhado a eleição para presidente em 1982. Na Unicamp também. Então, você vai ver setores da classe média votando para partidos de esquerda, setores de classe média votando em partidos de centro, setores de classe média votando em partidos de extrema-direita em todos os países, porque a classe média não tem uma identidade política. Ela é um caleidoscópio político permanente, em permanente mutação. Se você observar onde que o PT ganhou as primeiras eleições importantes no Brasil, o Rio Grande do Sul, quando ele ganhou o governo do Rio Grande do Sul com o Olívio Dutra, a cidade de São Paulo, quando ele ganhou as eleições para a Prefeitura de São Paulo em 89, com o Luiz Erundina, você vai ver que os votos, o núcleo duro de votos de Olívio Dutra no Rio Grande do Sul e de Erundina em São Paulo foi a classe média. Então, tudo isso é uma bobagem, mas essa bobagem é importante, porque quando as manifestações ficaram grandes, o governo fez uma acusação às manifestações. O governo não fez diretamente. A presidente Dilma Rousseff saiu na TV falando que os manifestantes fortalecem o país, etc, 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 como um presidente deve fazer. Mas o partido do governo, no seu site, em textos, em declarações de deputados, em declarações de dirigentes e por aí afora, lançaram duas acusações contra as manifestações. A primeira acusação, essas manifestações foram de classe média. A segunda, elas foram de direita. Por que que Marilena Schaui odeia a classe média? Porque a classe média não se encaixa bem no supercorporativismo. A segunda, receber notificada por agora, e o tempo no super 바래em o que não fizeram.